Nicole, a equipe do Def Alerta, mais uma vez, trazendo a notícia sem filtro. O BO dessa vez foi na cidade estrutural. Policiais militares do GTOP 35 estavam fazendo um patrulhamento na região, quando viram o PEBA da Kenner remendada em atitude suspeita, de frente a uma distribuidora de bebidas conhecida como ponto de tráfico da região. Eles logo reconheceram a peça. Isso porque o criminoso já é conhecido ali na região por trabalhar para um traficante na cidade estrutural. E não deu outra não, viu? Foi batata. Foi só dar um apertãozinho que ele botou a boca no trombone. Chegando na casa da criatura, os policiais vasculharam e acharam 500 pinos de cocaína, maconha, balança de precisão e aproximadamente 3 mil reais em espécie. O menor foi conduzido para a DCA. Def Alerta, a real sem lorota.